O Fórum Brasil de Investimentos 2017 foi um grande sucesso. Nós estamos chegando aqui no último dia, com a participação de 1.400 inscritos de mais de 40 países, investidores, operadores de infraestrutura e de vários outros setores da economia. E acho que o governo conseguiu passar uma mensagem muito positiva, primeiro de uma agenda que vai continuar, uma agenda de reformas que vai continuar. O governo está buscando e conseguindo a estabilidade da economia, o que é fundamental para restabelecer a confiança do investidor no país. Nós teremos essa semana uma notícia muito importante que vai mostrar que o Brasil saiu de uma vez por todas do processo de recessão e voltou a crescer já. E isso tudo gerou, claro, um grande otimismo aqui no Fórum de Investimentos. E o mundo hoje tem uma liquidez de capital muito grande. E os países que tiverem bons projetos, naturalmente, vão atrair esses capitais para a sua economia. E o Brasil tem bons projetos, na área de infraestrutura, principalmente. No primeiro quadrimestre desse ano, só para ilustrar, nós tivemos um incremento de mais de 500% de capital externo investidos em projetos de infraestrutura do Brasil. Nós temos um programa de parcerias de investimento, o PPI, um programa criado pelo governo do presidente Michel Temer, com foco na infraestrutura e que, até o momento, está absolutamente dentro do cronograma, garantindo previsibilidade para o investidor, segurança jurídica, que é isso justamente o que o investidor de longo prazo precisa. E ele tem sido um sucesso na área de óleo, gás, aeroportos. Agora nós vamos entrar na fase de rodovias e ferrovias. Então, está de parabéns o governo brasileiro pelo grande evento que realizou, os investidores pela confiança que tem depositado no Brasil. E nós, como governo, temos a missão de manter a agenda positiva, não só do Executivo, mas do Congresso Nacional, garantir bons projetos, que os recursos virão e o país, sem dúvida nenhuma, vai continuar nessa linha de crescimento que é o que todos esperam para a geração de emprego, para o país mais desenvolvido e mais justo socialmente. Só um detalhe importante. Estava começando um documento do senhor, e estava me mencionando que ele teve um fundo de investimentos no Rio, que ele tem um projeto de longo prazo, o seguinte, para deixar o dinheiro aplicado, e a regra é, ele não pode tirar o dinheiro em menos de 12 anos. E aí, o monstro fala, porque esses caras se reviram essa aposta depois do dia 17? Ninguém, ninguém, ninguém mesmo, vocês continuam aplicando dinheiro normalmente, então. E outro detalhe importante, no dia seguinte à divulgação dos áudios, que a Bolsa caiu mais de 10%, teve o circuit breaker, foi o dia que o Banco Central registrou o maior ingresso de dólar no país no ano. Então, os investidores estrangeiros, eles não estão me dando muito prazo. O Brasil ficou barato, ele está vindo e está pagando. Não, sem dúvida, eu acho que esse é o melhor momento para investimento no país. Claro que turbulências políticas, elas acontecem, sempre aconteceram e vão acontecer. Mas o importante é que o país demonstre solidez, bons projetos a longo prazo, para poder captar esses recursos. E o investidor, ele tem essa percepção, ele tem essa percepção e ele tem demonstrado nesse fórum aqui, durante esses três dias de reunião, que eles acreditam no Brasil. E o melhor momento para o investimento é justamente esse, quando o Brasil sai do processo de recessão e retoma a curva do crescimento. É nessa fase que aquele que acreditar no Brasil poderá ter o melhor retorno e é nessa fase também que o país precisa captar esses investimentos para retomar o crescimento de forma mais rápida e a mais sólida possível. Só para finalizar, o que esses investimentos em portos, aeroportos, estradas, significam para o brasileiro comum, lá do interior do país? O que isso significa para eles? Olha, o Brasil é um país gigantesco do ponto de vista geográfico, econômico, mas é um país ainda que tem um custo muito grande para a sua produção. O Brasil perde muito em competitividade. Então, o Brasil é extremamente competente lá na fazenda, onde se planta, onde se cria o gado, mas nós somos ainda muito incompetentes para fazer com que esses produtos cheguem ao seu destino final com preços competitivos. Então, projetos em infraestrutura, em modernização dos nossos portos, das nossas rodovias, das nossas ferrovias e dos nossos aeroportos, vão fazer com que o país se torne mais competitivo, os nossos produtos mais baratos e, no final, toda a cadeia produtiva acaba ganhando. É o fazendeiro, é o produtor, é o agricultor familiar, é o comércio, é a indústria, é a geração de emprego. Então, o investimento em infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento econômico de qualquer país, e no Brasil, principalmente, pelas suas grandes dimensões.